Olá a todos, bem-vindos ao meu canal de viagens. Hoje vou apresentar a vocês um lugar incrível, um destino de viagem que tem uma rica história, cultura, gastronomia e paisagens naturais espetaculares, a Geórgia. Então vamos começar. A Geórgia é um país no sul do Cáucaso, localizado entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. A capital é Tbilisi, que é também a maior cidade do país. O idioma oficial é o georgiano, mas muitas pessoas falam russo e inglês também. O clima da Geórgia varia de acordo com a região, mas a maior parte do país tem um clima subtropical, com invernos frios e úmidos e verões quentes e secos. A melhor época para visitar é na primavera ou no outono, quando as temperaturas são amenas. A Geórgia tem uma rica história e arte. A região é habitada desde a Idade do Bronze e foi governada por várias dinastias, incluindo os reis georgianos. Hoje é um país cristão ortodoxo e possui muitas igrejas e mosteiros antigos. Uma das atrações mais famosas é a Catedral de Svetzkoveli, um patrimônio mundial da Unesco localizado na cidade de Mtsketa. Falando em cidades históricas, você não pode perder a cidade antiga de Tbilisi, com suas ruas estreitas, arquitetura tradicional e banhos termais. Além disso, você pode visitar as cavernas de Uplistik, uma cidade antiga esculpida em rocha, e a cidade fortificada de Gore, o local de nascimento de Joseph Stalin. A Geórgia é famosa por suas danças tradicionais e música. As danças são animadas e incluem acrobacias, enquanto a música é caracterizada por cantos polifônicos e instrumentos tradicionais como a panduri. Se você tiver a chance de assistir a uma apresentação de dança ou música tradicional georgiana, não perca! E não podemos esquecer da gastronomia georgiana. Os pratos são deliciosos e diferentes de qualquer outra coisa que você já experimentou. Alguns dos pratos mais populares são o quincali, um tipo de dumpling recheado com carne ou queijo, o cachapuri, um pão recheado com queijo derretido, e o churrasco georgiano, ou chashlik. E se você gosta de vinhos, a Geórgia é famosa por seus vinhos naturais, que são fermentados em grandes vasos de barro chamados quevri. Além disso, há muitas outras coisas interessantes para saber sobre a Geórgia, como as tradições de hospitalidade georgianas, o famoso festival da colheita de uva, que acontece em outubro, e muito mais. Enfim, a Geórgia é um país incrível para visitar, cheio de cultura, história e paisagens deslumbrantes. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se inscrevam no canal para mais dicas de viagens. Não se esqueça de deixar um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe um comentário abaixo sobre o lugar que você mais gostou em Istambul ou alguma outra informação que você acha interessante compartilhar. Continue assistindo para ver mais imagens incríveis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.